E aí vou mostrar um pouquinho mais aqui da Islândia, eu estou aqui na cachoeira agora, também situada aqui. Aqui a construção dela. Aqui na verdade é um canal. E ali então uma cachoeira que cai também no canal, a gente não consegue ver muito bem. Mas vamos conhecer um pouquinho mais aí pra frente. E aí? 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 E aí?